Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar a nossa campanha aqui de Europa Universalis 4 Tô dando uma olhada aqui no nosso tratado de paz, vai ser mais ou menos isso aqui, só que precisa de um pouquinho mais de War Score Então tô indo ali pegar meu War Score aqui em cima, certo? Aqui é o que? É Planície? Planície é um pouco complicado de atacar a Horda, só que eu acho que a diferença tecnológica não se permite, certo? Você tá em Tech 8, tô em Tech 9, é... não permite tanto assim não Não permite tanto assim não, não é aquela coisa que fala nossa como permite não Ah, dá uma sofrida Posso pegar a Tech Militar agora, essa Tech Militar não... não me traz grandes vantagens Realmente não traz grandes vantagens Inclusive, eu tô pensando aqui se vale a pena pegar ela ou não Tá? Talvez pegar isso aqui de Absolutism e Custo... Estabilidade e Custo Modifier seja melhor Vou ser muito sincero Se eu ainda não estou convencido com ideias ofensivas, então vou dar uma segurada Correu gritando? Os caras correndo gritando? Ai, meu Deus! Suécia! Tá, você já se entrega? Ainda não Falta um pouco Ahn... tá... Não consigo vir pra cá Você consegue vir pra cá Basicamente é isso, não tem muito mais o que fazer Vou dar uma segurada no Wargo aqui Eu acho que eles vão se entregar rapidinho, certo? É mais um mês Enquanto isso eu coloco esses caras aqui pra correr Ok Esse cara tá correndo pra Dancing Aqui é floresta, ele luta pior na floresta Apesar de eu pegar essa travessia Talvez eu não pegue Tem o mesmo maneuver que ele? Não Vamos ver como é que vai ser isso aqui 50 pontos administrativos 50 é prestígio 50 pontos administrativos, por favor Ok Nossa Nossa, a diferença é muito Brusca É muito grande Uau Coitado Olha isso Meu Deus Quem tava aqui? Quem tava aqui que eu não vi? Eu posso dizer o que? Converter províncio Não, não quero Coitado desse cara Deixa eu chamar Esse cara da Dinamarca de volta Ok Vamos fazer esse tratado de paz aqui Beleza? Tá feliz com isso aí? Dá uma grana aí Valeu Tchau Passar bem Pronto Então isso aqui tudo ficou sendo mel Mas eu vou passar pra Riazan na verdade Riazan, Grand Province Então isso aqui Grand Province Então isso aqui Faz cores aí Eu tô feliz Tá bom? Tá bom né Aqui eu não posso fazer core ainda Que era esperado Mas eu vou subir isso aqui Que eu não quero lidar Com esse unrest aqui Tranquilo? Tranquilo Só que agora a gente tá Encostado nos autoderps Que era o que eu queria Tá galera? O básico dessa guerra aqui Foi encostar nos autoderps E agora os autoderps Vão ter que se reavir comigo Beleza Deixa eu posicionar esses exércitos Eu quero declarar guerra Na Inglaterra agora Só que eu tenho um problema Declarar guerra na Inglaterra O que aconteceu? Dissent War? Fight and Out War Você ainda tá em guerra com Quem que você tá em guerra ainda? Você ainda tá em guerra com a Escocia? Não Não faz isso não Cuidado da Escocia Escocia é brother Ah, eu perdi minha aliança com a Escocia Que talvez não seja uma ideia Mas eu possa pensar em outras coisas Esfrizia Esfrizia É você, não é? Ah, é você Não é você Aqui é Friesland Vou fundir com Friesland Tá Eu só não quero não Aqui tem o Tassamara Aqui tem o Ferran Whatever Tassamara Poderia me aliar com esse cara Zero anos, vinte e quatro Dizem que esse cara aqui vai ter uns Vinte e quatro anos Quando esse cara aqui morrer Vai ter uns trinta e poucos Existe um mundo onde a gente consegue Herdar Aragão Existe Existe esse mundo aqui Dá pra Dá pra jogar pensando nisso Você Alcia Como é que você tá? O carinha aqui tem seis anos E esse carinha aqui tem trinta e sete Olha lá Você tá bem Você, como é que você tá? O carinha aqui tem oito anos Esse cara aqui tem cinquenta e oito Também tá Tá, tá, tá bem Boêmia Boêmia, como é que você tá? Esse cara aqui tem sessenta e quatro E esse cara aqui tem Opa Boêmia Hello there Tá bom Queremos Queremos a Boêmia? Queremos a Boêmia, eu acho Herdar a Boêmia Não seria ruim Certo? Cara Herdar a Boêmia Não seria ruim Aliar com a Boêmia Seria um pouquinho Prejudicial Por causa da Polônia Tá Polônia ia ficar Hashtag chateada Aqui Mas existe um mundo Aqui onde a gente herda eles Esse cara aqui tem Quarenta e nove anos E esse cara aqui tem Sessenta e quatro Ok A gente vai tentar Não tem por que não tentar Real marriage Come on, man O que tá rolando? Cara, ajuda, hein Tanto faz É só dinheiro Bem que eu não preciso desse dinheiro Mas Whatever Vou clicar ali pra pegar mais títulos Boêmia E aí? Real marriage Pronto Ok Thank you Favores por reazão Não Eu posso pegar isso aqui Talvez Vamos pegar isso aqui logo de uma vez Não fazer diferença Cara, por que que vocês pararam? Não, vocês não pararam ainda, né? Vocês só num furo Tá bom Vou pegar esses exércitos aqui Na verdade, vem pra cá Pra Memel A gente pega de Memel Eu quero Vocês aqui, por favor Pronto Volta onde? Vocês se viram, hein? Eu não deveria ter deletado esse cara Mas já foi, né? Tá Inglaterra, se eu declarar guerra em você Portugal realmente vem, né? Portugal realmente quer vir Ah, porcaria Preciso declarar guerra por esses caras aqui, né? Aqui basicamente não tem exército inglês Interessante Eu não quero Manifactory aqui Eventualmente a gente faz a Manifactory Não quero isso aqui Why? Why, God? Why? Esse cara tá parado ali Não faz nem sentido Tá Eu acho que essa aliança com a Bohemia É melhor do que Que qualquer outra coisa Ele tá subindo ali na contagem Ah, assim 39% De subir Não faz nem sentido Você sobe tão rápido, Alstia 17% A Alstia, ela tá brincando Com 37% Ok Ah Você meio que não gosta Da atitude que eu fiz, né? Depois a gente faz Improving Relations Vamos fazer Trust 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 Consolidente aqui Vamos pegar o restante dos soldados Que Em algum momento é pra chegar Nesses caras aqui Eventualmente eu quero Colocar eles aqui também Pra Pra tirar Portugal E o restante aqui da guerra Certo? Savoy também Vou tirar Savoy Certo? Se eu fizer a guerra em você Eu tenho que tirar Savoy Não tem? Tem Ah Vai dar um certo trabalho Mas tudo bem A gente tira Ah Eu tenho Navios pra fazer upgrade? Tenho Incluso 500 do Katos Com meus Carracks O pior que eu acho que é, galera Yep Oh No São os Carracks O pior é que são os Carracks Péssima hora pra eu Desfazer do meu dinheiro Pra cá de uma vez por todas E você vem Pra cá Aqui tem um Forte Não Primeiro Forte aqui Depois a Capital O problema Você tá em Tec 9 Tá Eu preciso fazer upgrade Nos barcos Não tem jeito Onde grande Isso que me dá A gente vai fazer Esse upgrade Aqui Faz upgrade A gente não fizer Vai ser pior Então Let's go Vamos fazer Isso Resurrection Que isso World of Naves Isso que me interessa Na real Interessa inclusive agora É isso aqui Vou colocar o Trade Power Pode ser Pronto Vou coletar Quanto de grana Aqui 1.94 Só Hum Não sei se valeu pena Cara 1.94 Só Aqui Uau Bom Preciso de mais Trade Power Nesse Trade Node Deixa eu dividir Isso aqui Deixa eu pegar Esses caras Vem pra cá Vamos nos posicionar Contra A Inglaterra Aqui Trazer esses caras Pra cá Consolidei De novo Let's go Guys Praticamente Um cheat Hum Cara Como é que eu consigo Acesso militar Com você Em França Pelo visto Não consigo Né Me daria acesso Militar Por favor Daria Ok Thank you E você Provence Também me daria Ok Tá Eu preciso Chegar Aqui perto Do Savoy A gente precisa Tirar ele da guerra Tá Alguém Tá Meu cara Da diplomacia Posso continuar Com o cara Diplomate Reputation Posso utilizar Esse cara Quanto de grana Eu tenho Tenho quatro Ducatos Utilizar Esses quatro Ducatos Pode ser moral Os navis Por enquanto Beleza Vou declarar Essa guerra A gente tá pronto Pra declarar A guerra Na Inglaterra Agora Certo Certo Deixa eu só Isso aqui De qualquer forma Eu não quero Eu não quero Eu quero Eu quero Rolar Outro líder Se possível Eu tenho espaço Pra outro líder Tenho né Tenho Vou rolar Outro líder Aqui Beleza Outro monstro Não Esse cara Na verdade É horrível Tudo bem A gente só Precisa de um líder Mesmo Eu vou Declarar a guerra Pro York Aqui A gente quer York Nesse momento Vamos declarar Essa guerra Aqui Esses caras vão Vim Eu não vou Chamar ninguém Eu acho que não Precisa E tá tranquilo Certo Certo Vamos declarar Essa guerra Aqui Deve ficar Bem de olho Vamos pegar Isso aqui Ih Aqui é um forte Ah Que chato Tá De qualquer forma É Eu deveria pegar Esse forte Aqui na verdade É Eu tenho Eu tenho que pegar Aquele forte E você O capital Desse cara Tá aqui né Tá Vai ficar brincando Aqui comigo Com o exército Dele Ok Peguei você É montanha Mas aqui É É eu Esses caras Trazer pra cá Pra eu parar De sofrer atrito Ok Ok Modificadores Caindo Meu coisa Tá lá No alto Com a hélice Tranquilo Eu preciso Consulir Spire Network Em você Também Que eu já Vou declarar Guerra Em você A França Provavelmente Vai vir Não tem problema Nenhum Só que A gente precisa Quebrar Isso aqui Daqui a pouco Eu vou Suir esses caras Ok A maior parte Dos navios Da Inglaterra Tá aqui Aparentemente Está Ó lá Dois tickets Mensais Aí o negócio Vai embora Viramos estabilidade Why not Parece bom Parece uma Boa ideia Filho da mãe Pegou meus navios Ah Pegou Você matou Todos os meus navios Comércio Quase Tudo bem A gente recupera Depois A gente recupera Depois Só preciso De mais Um ticket Mensal Um ticket Mensal E a gente Conversa Quanto faz Guerra com você Também Deve ter Te tirado Da guerra Então Tomando Tomando Ó Só vai Hello there Pronto Vou bloquear Isso aqui Porque Assim que Esse cara Fizer Seed Aqui A gente Destrói Esses navios Estão bloqueados Até a segunda Hora Basicamente Isso Eu me daria acesso Militar França Sim Eu estou em guerra Contra o seu rival Me daria Ok Então Eu posso cancelar O acesso Militar Com esse cara Esse cara Do polônia De volta Eu posso Não preciso mais Pedir da França Agora Obrigado França Tamo junto Viu Daqui a pouco A gente vai te declarar Guerra Mas tamo junto Não leva mal Ok Isso aqui Já foi Você sai da guerra Sai Ok Eu não quero nada de você Então Tá tranquilo A gente vai Sair Tirar esse cara da guerra Não tem porque manter Vamos Lá pra cima Agora Só tirar esse cara daqui Perfeito E daí esse cara Sai da guerra Certo Yep Thank you Tem umas contas aqui Pra eu pagar Obrigado Vamos lá em cima agora Tirar a lead Da guerra E depois a gente Vem tirar Portugal da guerra Tá Vamos só Dividir esses caras Aqui Esporte que ainda não caiu Inglaterra nem Resolveu se mexer ainda Holy Roman Empire Austria é leader Olha Olha Que safado Malandro 50 pontos de ativos Cara Não gosto de nenhum dos dois Tem 14% Ele tem quantos por cento Aqui Zero Tá Deixa eu fazer isso Eu fiz isso Ele saiu dali Imediatamente Solamente Esporte que caiu Yay Vamos pra cá Agora Aliados Eu não quero aliados Nessa guerra Não acho que eu precise Agora Eu só preciso Achar Onde tá Os navios Inglês Ah Já achei Tá aqui Pronto Agora sim Olha Interessante Será que ele vai vir me parar aqui? Tem que ficar de olho naquilo ali Lid Por favor Sai da guerra Tá Você sai da guerra Só que eu preciso tirar Esse exército daqui Ok Por favor Sai da guerra Daria uma bela grana Tá bom Uma bela grana Tá ótimo Certo Certo Tchau Thank you lead Passar bem Tá Agora É hora Vamos tirar esses fortes aqui Primeiro Vamos direto pra Portugal Vamos direitinho pra Portugal Olha a zoeira Que os portugueses estão fazendo aqui Deixa eu ficar de olho aqui Porque esses caras Podem resolver me atacar Pode ser que eles resolvem me atacar Trans of Trifaint é melhor do que 1.5 de coisa Agora eu posso pegar essa ideia aqui também Dunder Leader Shock Cara eles não me atacam Cara eles não me atacam Olha aqui Eu tenho 33k de exército Olhando pra 14k E eles não vão Haha É muito bom Eu tenho certeza que você vai ficar aí Portugal Onde você tá vendo Tá vendo pra onde Vamos pra cá Aqui Todo ponto é ruim Tá de olho ali em cima A não ser que eu role muito mal Eu não deveria ser capaz de perder essa batalha Eu rolei mal A não ser que eu role muito mal Igual agora É Tô rolando mal pra caramba Não vou perder Mas Era pra eu ter ganhado Melhor isso aqui O que você tá fazendo isso? Ah porque aqui tem um forte Tá bom Derruba esse forte aqui primeiro Depois a gente vai pra lá Vamos destravar esse forte aqui França tá fazendo zoeiras Ok Tem Desmond aqui ainda Uau Desmond tem guerra comigo? Já que tá Desmond e Esse lugar aqui menor Tá bom Tá Eu tenho Navios aqui E eu tenho navios aqui Onde o estrago é maior? Bom Onde o estrago é maior eu não sei Mas aqui é mais rápido Então vamos vir pra cá Vou pegar dois exércitos e trazer pra cá Gascony começou a arrebentar esses caras Vou começar a bater Na parte naval aqui neles também Tá Esse daqui já acabou Uau Foi rápido Vamos lá pra Bragança Come on Ok Se a gente aconteceu com sucesso Vamos pra cá E a gente vai ter uma batalha aqui Uh Meus carros estão machucados Eu não tinha visto That's not good Tá bom Quatro Ah E eles ainda tiraram nove e um aqui Legal Né Bom roll Como é que eles conseguem? Mas tudo bem De qualquer forma Isso aqui é pra ser um Verdadeiro massacre Né Vamos postar aqui Peguei três cogs Cara Dessa vez eu quero os cogs Tá tudo junto Dessa vez eu quero os cogs Você declarou guerra em alguém? Não né Realmente essa Cid aqui acabou Tô vindo pra cá Esse cara provavelmente vai tentar desfazer a Cid ali Vamos ver Cara você não vai tentar desfazer a Cid Não faz nem sentido Ai ai Por que? Meu Deus Esse cara aqui é um monstro pra fazer Cid Vamos pra Lisboa Carpet Cid Vou posicionar esses caras aqui Esses caras não querem me atacar Eles podem refazer aquela Cid ali Não tem problema Vocês ainda estão se arrumando Estão ok eu acho O carro ali que tá bem mal Deixa eu bloquear esse lugar aqui Quantos navios você tem aqui? Não tem problema Faz nada Um monte de navio de transporte Tá eu preciso de um líder né Acabou de sumir não sei porquê Eu preciso que esse cara volte Você fica quieto Agora o restante pode engajar Você também Você também sai daqui Não pode ainda me atrapalhar Ok Engajar com esse cara Lisboa caiu Ok Engajamos aqui com eles Correndo gritando Hum Não tô conseguindo pegar os barcos deles Tá me deixando meio triste Portugal E aí Grana E war reparations Basicamente isso Quase lá Quase lá né Vou olhar aqui em cima Os caras foram lá pra cima Tá Vou deixar um redimento aqui pra trás E agora o que acontece galera É que eu tenho que chegar ali Rapidamente Mais navios capturados Ok Todos vocês Só vão vir pra cá Depois a gente vai ver O que vai fazer com esses navios aí Provavelmente eu já tô perto Do meu limite Isso aqui não pode acabar Com 7% seria bem ruim Ok Sorry Inglaterra Ai 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 Bicho papão tá chegando Inglaterra Desculpa Mas não vai dar Pra você hoje não Pode chorar o tanto que for Isso aí já era Portugal já se entrega Só de eu pedir isso aqui Você tem Não Castela Tá Tá Você tem isso o que né Interessante Eu consigo Não né Não consigo pegar nada aqui não Ok Whatever Me dê grana E war reparations Já tô feliz Por mim você pode colonizar Não tem problema É Muito obrigado Todo mundo pra cá Se eles aqui Juntar Se eu não li Como é que tá essa batalha aqui Até que eles lutaram bem É Até que eles lutaram bem Lutaram bem Eu admiro os ingleses Lutaram bem Carpet siege Rapidinho Tô bloqueando aqui Eles não conseguem passar Peguei aquela Aquela Negócio ali em cima Boa sorte pra eles Pronto Ah Deu muito mais trabalho Tirar uns Uns Os amiguinhos aqui Dos ingleses Que qualquer outra coisa Né galera Final do dia Foi bem isso Ah E aí Brother Né da Oiro Tchoo 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 Né Vou pegar esses soldados menores aqui É pra cá, velho Vai matar esse exército Não mate meu exército Ok galera, Carpet Seed acontecendo aqui com sucesso Sem grandes erros Eu não tenho culpa de eu querer O trade node deles, né Eu não tenho culpa disso, eu quero o trade node deles Então, eles que pegaram o trade node errado Porque é o trade node que eu quero Tá? Ok Nem sabia que eu não tinha dado embrace ainda Sinceramente, não sabia Posso ir bem à frente do tempo Oh, guarda, eu tô no meu limite de pontos de inscrição Meu Deus galera Eu preciso encerrar esse episódio Eu preciso encerrar, dar uma pensada no que eu vou fazer aqui Mas por aí ter vocês comigo Um abraço do ar aqui Até mais, tchau, tchau